Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo, a gente dá uma folgadinha aqui, principalmente para aqueles que estão respondendo às perguntas de vocês. Lembrando que hoje nós trataremos de direito comercial. E eu já já vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui conosco, presente no programa, respondendo às perguntas de vocês. Aliás, aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Todas as perguntas são respondidas. Você pode mandar as perguntas para os seguintes endereços. Primeiro, você pode mandar para o nosso WhatsApp, que já está aí na tela, ou então pode mandar para o nosso e-mail, que também está aí na tela. Qualquer um desses endereços, as perguntas chegarão aqui e serão respondidas e vocês ficarão satisfeitos ou não, não sei. Mas, todas as perguntas serão respondidas. Eu prometi dizer hoje quem é que vai estar aqui comigo, aqui no programa. Eu tenho um prazer muito grande de receber aqui alguém que já está há bastante tempo aqui no programa também. Dr. Evanira Guiardo Santos, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Uma satisfação, mais uma vez, estar aqui trazendo serviços aí para a nossa comunidade, não é? Com todo o conhecimento que a gente tem à disposição para esclarecer as dúvidas aí dos nossos telespectadores. Evanira Guiardo Santos, já viu que eu coloquei meus óculos, então, que tem muitas perguntas aqui para responder, Evanira. Então, vamos lá para o Evanir, que é contador, mestre em economia e diretor operacional da Fortus Contábil. Hoje, o assunto principal do nosso programa é a reforma tributária. E eu vou fazer já, pedir que você fale genericamente, assim, o que é a reforma tributária que está em discussão, Evanir? Muito bem. Bom, a reforma tributária que está em discussão e que, recentemente, agora no início do mês de julho de 23, teve aprovação, então, pela Câmara dos Deputados, está em discussão agora no Senado Federal, que é o PEC 45, lá de 2019, que é de autoria do deputado Agnaldo Ribeiro, que é do PP da Paraíba. Essa, então, proposta de emenda constitucional, ela prevê uma discussão e uma simplificação, trazendo mais transparência e levando, então, à tributação sobre bens e consumo, consumo de bens e serviços. Não estamos falando aqui nem do imposto de renda das pessoas físicas, porque, muitas vezes, a pessoa ouve falar reforma tributária, reforma tributária, vai mudar a legislação do imposto de renda das pessoas físicas? Não muda. Incide sobre os tributos, sobre consumo de bens e serviços. E, então, essa proposta aí que é de 2019, está sendo muito divulgada agora e, principalmente, está trazendo um espanto de muitos tributaristas e pessoas que acompanham as reformas tributárias trazidas à discussão, que ela, realmente, ela foi aprovada de uma forma rápida, trazendo aí, já encaminhamento para o Senado Federal. Então, nós sabemos que o sistema tributário brasileiro, ele é muito complexo, ele é o segundo sistema mais complexo do mundo, imagina assim, são milhares de horas que as empresas têm que investir para cumprir as regras tributárias. Então, a intenção desta reforma trazida aí é reduzir essa complexidade, trazer mais transparência para o consumidor, que, no final, quem paga os impostos é o consumidor, vai atingir ali as empresas e vai envolver, então, alguns tributos, também tem algumas intenções de redução da guerra fiscal e acabar com a bitributação aí em cadeia. Então, resumidamente, dentro de um poder de síntese, porque o nosso programa, ele é rápido, então, é isso, tem uma revisão dos tributos incidentes aí sobre consumo de bens e serviços. Aí o Ibanez já deu uma geral aqui sobre o que é a reforma tributária, mas agora nós vamos conversar, perguntar para ele exatamente as coisas mais miúdas. Como são calculados e recolhidos... O Pedro é que faz a pergunta. Como são calculados e recolhidos os impostos hoje? Por que é tão importante essa reforma do Ibanez? Bom, em primeiro lugar, essa reforma, vou me entregar a minha idade um pouquinho aqui, tá, Machado? Tá certo, não? Lá em 94, quando eu já estava na faculdade, lá já se falava, e o professor dizia que faziam 20 anos que se falava em reforma tributária. Já se passaram aí quase 30, eu estou falando de 50 anos, uma linha do tempo, e se busca uma reforma tributária. Então, realmente, é uma reforma necessária. Se este modelo que está aí em votação, porque ela ainda não está valendo, ela foi aprovada apenas na Câmara, vai para o Senado, se tiver modificações, volta para a Câmara, e significa, então, que essa reforma é uma discussão. Então, essa discussão que está sendo feita, se ela é a melhor, não é a melhor, para umas empresas sim, para outras não. Isso é previsto, não aumento da carga tributária, mas, por outro lado, redução de carga também não terá. Então, o que se busca realmente é uma simplificação e redução do que nós temos hoje. E aí eu vou explicar, hoje nós temos, federal, três tributos que estão em discussão, que é o PIS e a COFINS e o IPI. PIS e a COFINS têm duas formas que as empresas recolhem hoje, de maneira geral. Um regime que é cumulativo, que dá um percentual sobre o faturamento da empresa, faturou, vai pagar 3,65%, ou um regime não cumulativo, em que a empresa que está obrigada, ou é do regime não cumulativo, vai pagar 9,25% e vai poder compensar alguns tributos da cadeia produtiva. Mas nem todos. E aí vem a grande discussão para a área de serviço, porque hoje a área de serviço tem 3,65%. E, provavelmente, vai aumentar muito essa alíquota básica. E, se não houver uma previsão de compensação de custos com o pessoal, porque a área de serviços é muito mão de obra e hoje não é permitido compensação. E também temos, então, o IPI, que é o Imposto Seletivo, que incide sobre produção, sobre a industrialização. Regime federal. Estadual, nós temos o ICMS, que é o tributo mais complexo, porque cada estado da federação tem lá a sua legislação, que tem mais de mil páginas. O Estado do Rio Grande do Sul, a instrução normativa e o decreto, são mais de mil páginas e muda diariamente. Então, essa complexidade é gigante. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, também é um imposto recolhido pelos municípios. Também está em discussão questões do IPVA, que é o Imposto Estadual e o ITCD, que é o Imposto sobre Doações e Heranças, e o IPTU, que é a cargo dos municípios. Eu tenho aqui umas perguntas, por isso eu vou fazê-las. Embora eu repita algumas de temas que o Evanier já falou, inclusive. A dona Liliane, ela quer saber como ficarão os tributos, Evanier. Bom, está sendo previsto, então, a criação de três novos. Um federal, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai englobar o PIS e a INSS e o IPI. Um, que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai, então, englobar o ICMS e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. E ainda está sendo prevista uma terceira forma de tributação, que é o Imposto Seletivo, o IS. Esse imposto, então, ele vai incidir aí sobre produção, comercialização, importação de Bens e Serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, teremos aí, então, esses três tributos. O CBS Federal, IBS Estadual e Municipal e ainda o IS, que é o Imposto Seletivo. E o Juliano quer saber como ficarão esses, os incentivos do ICMS, doutor. Muito bem, eu peço desculpa quem nos assiste, eu trouxe uma colinha, porque este tema é muito complexo, é um tema novo, está em discussão, é um tema que requer realmente muito estudo e apanhado de legislação e interpretações, né? Então, fala como vai ficar... Pode usar a sua colinha aí à vontade, Júlio, sem problema nenhum. O ICMS, então, esses incentivos que nós temos hoje, eles têm uma previsão de serem extintos em até cinco anos. Então, as empresas que hoje trabalham com incentivos fiscais, a gente sempre orienta aí que com o avanço da reforma tributária, acompanhe de perto essa questão dos incentivos fiscais, porque há realmente uma previsão de extinção em cinco anos desses incentivos fiscais. Então, bem rapidamente, quem fará a administração desses tributos, senhor Daniel? CBS vai ser exclusivamente do governo federal, o IBS, estados e municípios, então nós vamos ter um conselho federativo em que vai ser composto pelos governadores e prefeitos das capitais. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito comercial, estou conversando aqui com muito prazer, dicas de passagem, com o Evanir Aguero dos Santos, que é responsável, um dos responsáveis pela Fortus Contábil. Evanir, temos aqui a pergunta do Newton. Ele diz o seguinte, já temos definição das alíquotas, como serão calculadas? Pergunta o Newton. Newton, objetivamente não, infelizmente, taxativo sim. E esta é uma das grandes discussões que nós temos para quem está indo contra esta forma que nós temos hoje da reforma tributária. Teremos sim, por definição do Senado, por definição em lei complementar, após as próximas etapas, sim, a definição dessas alíquotas. Ainda não. Eu esqueci de dizer para vocês o seguinte, vocês podem fazer as perguntas sobre todos os assuntos do programa. Aqui não ficará nenhuma pergunta sem resposta. Eu vou repetir para que vocês guardem bem os endereços que vocês podem mandar as perguntas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então manda para o nosso WhatsApp, sim, manda para o nosso WhatsApp e manda também para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços chegará aqui, chegarão as perguntas e nós faremos aos nossos convidados. A pergunta agora é da dona Valesca. O projeto prevê exceções às alíquotas padrões. Como temos hoje? Pergunta da dona Valesca. Sim, dona Valesca. Eu esqueci de comentar na resposta do Newton que nós teremos uma padronização de alíquotas para todos os entes. Então, cada estado, município, nós teremos uma padronização e teremos algumas exceções a essas alíquotas padrões. Está previsto no projeto uma redução em 60% de bens e serviços relacionados à saúde, educação, produtos e insumos agropecuários. Além disso, está prevista também uma isenção de 100% em produtos destinados a dispositivos médicos, cesta básica, serviços de educação superior, muito louvável, o ProUni, medicamentos, entre outros. Então, sim, teremos exceções às alíquotas padrão. A pergunta agora é do Aramis. O Aramis, ele quer saber quando entram em vigor as novas regras, Evaneiro. Sim, então, temos aqui uma distinção. Primeiro, a contribuição sobre bens e serviços, que é federal. Então, ela tem uma previsão que em 2027, então, logo ali, 23, 24, 25, 26 e 20, lá em 2027, nós já teremos a substituição de hoje, que nós temos, que é o PIS e a COFINS, pela CBS. Já até 2028, nós teremos junto o ICMS e o ISS, Imposto sobre Serviço, junto com a IBS. A IBS com a alíquota reduzida, mas ainda já existirá. A partir de 2029 até 2032, vai havendo, então, uma redução das alíquotas do ICMS e ISS e aumento, por sua vez, da IBS, até o final de 2032, quando, então, teremos a extinção aí do ICMS e do ISS. Poxa vida, vão terminar mesmo com o ICMS e o INSS? Vamos ver o que virá de regulamentação, porque ainda tem muita coisa em aberto. É verdade. Sim, a extinção é para o final de 1932. Acho que eu não vou assistir mais essa extinção, mas aí, deixa assim. O Taylor pergunta o seguinte, quais as alíquotas previstas, Evanir? Muito bem. Esta é a grande incógnita. Esta é a grande situação que será jogada para um segundo momento. Terá uma definição de um teto, porque está no projeto o não aumento da carga tributária, mas, via de regra, para algumas áreas, sim, eu cito a área de serviços, há uma previsão, sim, de aumento desta carga tributária, porque ela não tem o imposto na etapa anterior, então, a alíquota dele não terá como compensar com créditos de etapas anteriores e, se não incluir aí a possibilidade de utilização desses créditos sobre folha de salário, serviços, ficará, sim, majorado. Mas, estima-se que fique entre 15% e 25% a alíquota desses tributos. Países mais desenvolvidos, perto de 15%. Países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, perto de 25%. Então, possivelmente, ficaremos em torno de 25% aí, essa carga tributária em incidentes sobre consumo de bens e serviços. A dona Júlia, ela quer saber como ficarão os ressarcimento dos créditos atuais. Certo. Bom, sempre que há uma mudança em legislação, e essa daqui é uma mudança muito profunda, algumas empresas podem manter créditos com impostos a compensar que, quando houver a extinção daquele tributo, não vai conseguir. Então, há sim uma previsão aí de PIS e COFINS, de um cashback, de uma recuperação, uma devolução pelo governo federal, através de um cashback. E o ICMS em até 240 meses, a partir de 2032. Esses serão os ressarcimento dos créditos atuais. Sim. Só bem. A pergunta agora é do Alexandre. Mudará de alguma forma a apuração do Simples Nacional? Pergunta ao Alexandre, Ivanier. Felizmente, não. 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 Então, é uma resposta muito satisfatória que a gente traz aqui, porque milhões de empresas optantes do Simples Nacional estão preocupadas, essas empresas, com alguma modificação. Simples Nacional não está previsto nesta reforma tributária. Então, uma coisa muito positiva aí. A pergunta agora é da dona Priscila. Como será a transição do sistema atual para o novo? Pergunta à dona Priscila, Ivanier. Muito bem. A dona Priscila e todos os contadores responsáveis aqui pela área tributária das empresas querem saber isso. Porque, para nós que operamos tudo isso que está acontecendo, porque eu quero deixar claro que, até que sejam extintos esses tributos aí, que o PIS e COFINS, no final de 2027, o ISS e o ICMS lá, no final de 32, nós teremos aí que cuidar de uma reforma que trará apurações e regimes paralelos. Então, final de 2027, a extinção do PIS e da COFINS, final de 32, ISS e ICMS. Ivanil, nós falamos há pouco sobre o Simples Nacional. O que é exatamente o Simples Nacional? Muito bem. Bom, o Simples Nacional é um regime simplificado de recolhimento de tributo, em que, dependendo do faturamento da empresa, vai aumentando a sua alíquota e, dependendo do tipo de serviço, comércio, indústria, vai ter também uma tabela. Então, a pessoa, por exemplo, que é da área de serviços, das atividades permitidas, ele vai recolher ali, que se faturar até 15 mil por mês, vai pagar 6% e só. E ali dentro vai ter a contribuição previdenciária da empresa, PIS, COFINS, ISS, vai estar tudo ali dentro. É uma forma unificada, simplificada de recolhimento de tributos, que é o que a maioria das empresas do Brasil tem, porque a maioria são pequenas. A maioria das empresas são pequenas. Sim, o maior número de empresas CNPJs que nós temos no Brasil são pequenas. Barbaridade, não é? O Rafael, ele quer saber o que mudará em relação à base de cálculo dos tributos e o regime de apuração. Bom, eu entendo que esse é um grande mérito desta reforma tributária que nós temos, que será o IVA sobre o valor agregado. Vai ser um imposto calculado, já reduzindo o imposto pago na cadeia tributária até o anterior. Então, vai ser um regime não cumulativo. Então, eu vou pagar somente sobre aquele valor adicionado sobre bens ou serviços. O João Pedro, ele diz o seguinte, tem alguns estados com receio de perder a arrecadação. A reforma prevê alguma compensação, Evaneiro? Olha, o João Pedro deve ser da área pública. Deve ser, né? E também, os estados e municípios, e aí, óbvio, todos esses entes estão muito preocupados e envolvidos com toda a questão tributária. Está previsto, sim, a criação de um fundo regional, o FDR, o fundo que vai ter um fundo de 40 bilhões de reais previsto para compensar eventuais perdas. Evaneiro, explique para a gente o que... A pergunta é do Guilherme, mas eu gostaria que, porque todo mundo vai ficar perguntando a mesma coisa, o que é o imposto seletivo que está sendo previsto? Bem, o imposto seletivo, que também é um imposto aí que será administrado pelo governo federal, é um imposto que ele vai incidir sobre o consumo de bens e serviços sobre a produção, que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, é um imposto aí, hoje, semelhante ao IPI que nós temos, não é? Que é um imposto aí que vai incidir ali, acreditamos, cigarros, bebidas alcoólicas, também produtos que tragam danos ao meio ambiente. Esse é o imposto seletivo. Me diga uma coisa, Evaneiro, agora uma pergunta mais particular, assim, como, na sua opinião, como ficam os, o que foi que você perguntou, como é que fica a reforma tributária, na opinião, na sua opinião, como é que fica a reforma tributária? Bom, eu era um incrédulo de que esta reforma fosse aprovada tão rápido quanto ela foi. Foram dias e, como menos esperávamos, em dois dias teve aprovação em dois turnos na Câmara. Eu acredito que essa reforma, ela deva ter maior discussão. Ela é imprescindível para o desenvolvimento do país. Temos que reduzir essa burocracia, reduzir toda a complexidade tributária que nós temos, dar mais coragem aos investidores. Eu atendo muitos empresários, empreendedores do exterior, de fora do Brasil, que vêm para cá. E é uma loucura tentar explicar esse emaranhado tributário que nós temos, porque lá fora é o IVA que impera. É o imposto sobre o valor agregado e o imposto sobre o lucro, se tiver. Aqui no Brasil temos muitas exceções, muitas regras, cada município, cada estado, leva para si essa responsabilidade de criar normas, tendo, claro, a Constituição como balizador e a nossa reforma, o Código Tributário Nacional que está sendo modificado. Entendo como muito válida, entendo como necessária, mas também faço muitas críticas a ter sido tocado tão rápido sem a discussão e sem ouvir muitas empresas, empresários, administradores, enfim, que trariam contribuições para ser mais tranquila essa transição que eu vejo está sendo truculenta. E muitos empreendedores, sim, e aí não é o empreendedor que paga, quem paga é o consumidor. O consumidor vai pagar a conta. Então, fala-se muito em aumento na carga tributária na área de serviços, e aí quem contrata serviços é que vai pagar, porque o empresário, ele faz, presta o seu serviço e vai adicionar o imposto sobre o serviço que ele presta. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito comercial. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o Evanira Guiardo Santos, que é contador, mestre em Economia e diretor operacional da Fortus Contábil. Com satisfação, sempre estar aqui. Muito obrigado, Evanir. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com muito prazer, dicas de passagem, com o Evanira Guiardo Santos, que é responsável, um dos responsáveis pela Fortus Contábil. Evanir, temos aqui a pergunta do Newton. Ele diz o seguinte, já temos definição das alíquotas, como serão calculadas? Pergunta o Newton. Newton, objetivamente, não. Infelizmente, taxa ativa, sim. E esta é uma das grandes discussões que nós temos para quem está indo contra esta forma que nós temos hoje da reforma tributária. Teremos, sim, por definição do Senado, por definição em lei complementar, após as próximas etapas, sim, a definição dessas alíquotas. Ainda não. Eu esqueci de dizer para vocês o seguinte, vocês podem fazer as perguntas sobre todos os assuntos do programa. Aqui não ficará nenhuma pergunta sem resposta. Eu vou repetir para que vocês guardem bem os endereços que vocês podem mandar as perguntas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, aliás, para o nosso WhatsApp, sim. Manda para o nosso WhatsApp e manda também para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços chegará aqui, chegarão as perguntas e nós faremos aos nossos convidados. A pergunta agora é da dona Valesca. O projeto prevê exceções às alíquotas padrões, como temos hoje? Pergunta da dona Valesca. Sim, dona Valesca. Eu esqueci de comentar na resposta do Newton, que nós teremos uma padronização de alíquotas para todos os entes. Então, cada estado, município, nós teremos uma padronização. E teremos algumas exceções a essas alíquotas padrões. Está previsto no projeto uma redução em 60% de bens e serviços relacionados à saúde, educação, produtos e insumos agropecuários, que é muito bom. Além disso, está prevista também uma isenção de 100% em produtos destinados a dispositivos médicos, cesta básica, serviços de educação superior, muito louvável, o ProUni, medicamentos, entre outros. Então, sim, teremos exceções às alíquotas padrão. A pergunta agora é do Aramis. Ele quer saber quando entram em vigor as novas regras, Evaneiro. Sim, então, temos aqui uma distinção. Primeiro, a contribuição sobre bens e serviços, que é federal. Então, ela tem uma previsão que em 2027, então logo ali, 23, 24, 25, 26, e lá em 2027, nós já teremos a substituição de hoje, que nós temos, que é o PIS e a COFINS, pela CBS. Já até 2028, nós teremos junto o ICMS e o ISS, Imposto Sobre Serviço, junto com a IBS. A IBS com a alíquota reduzida, mas ainda já existirá. A partir de 2029 até 2032, vai havendo, então, uma redução das alíquotas do ICMS e ISS e aumento, por sua vez, da IBS, até o final de 2032, quando, então, teremos a extinção do ICMS e do ISS. Poxa vida, vão terminar mesmo com o ICMS e o INSS? É, vamos ver o que virá de regulamentação, porque ainda tem muita coisa em aberto, mas, sim, a extinção é para final de 1932. Acho que eu não vou assistir mais essa extinção, mas aí, deixa assim. O Taylor pergunta o seguinte, quais as alíquotas previstas, Evaneiro? Muito bem. Esta é a grande incógnita, esta é a grande situação que será jogada para um segundo momento. Terá uma definição de um teto, porque está no projeto o não aumento da carga tributária, mas, via de regra, para algumas áreas, sim, eu cito a área de serviços, há uma previsão, sim, de aumento desta carga tributária, porque ela não tem o imposto na etapa anterior, então, a alíquota dele não terá como compensar com créditos de etapas anteriores e, se não incluir aí a possibilidade de utilização desses créditos sobre folha de salário, serviços, ficará, sim, majorado. Mas, estima-se que fique entre 15% e 25% a alíquota desses tributos. Países mais desenvolvidos, perto de 15%. Países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, perto de 25%. Então, possivelmente, ficaremos em torno de 25% aí, essa carga tributária em incidentes sobre consumo de bens e serviços. A dona Júlia, ela quer saber como ficarão os ressarcimento dos créditos atuais. Certo. Bom, sempre que há uma mudança em legislação, e essa daqui é uma mudança muito profunda, algumas empresas podem manter créditos com impostos a compensar que, quando houver a extinção daquele tributo, não vai conseguir. Então, há, sim, uma previsão aí de PIS e COFINS, de um cashback, de uma recuperação, uma devolução pelo governo federal, através de um cashback. E o ICMS em até 240 meses, a partir de 2032. Esses serão os ressarcimento dos créditos atuais. Sim. Só bem. A pergunta agora é do Alexandre. Mudará de alguma forma a apuração do Simples Nacional? Pergunta ao Alexandre, Ivanier. Felizmente, não. 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 Então, é uma resposta muito satisfatória que a gente traz aqui, porque milhões de empresas optantes do Simples Nacional estão preocupados, preocupadas, essas empresas, com alguma modificação. O Simples Nacional não está previsto nesta reforma tributária. Então, uma coisa muito positiva aí. A pergunta agora é da dona Priscila. Como será a transição do sistema atual para o novo? Pergunta à dona Priscila, Ivanier. Muito bem, a dona Priscila e todos os contadores responsáveis aqui pela área tributária das empresas querem saber isso. Porque, para nós que operamos tudo isso que está acontecendo, porque eu quero deixar claro que, até que sejam extintos esses tributos que o PIS e COFINS, no final de 2027, o ISS e o ICMS, lá no final de 1932, nós teremos que cuidar de uma reforma que trará apurações e regimes paralelos. Então, final de 2027, a extinção do PIS e da COFINS, final de 1932, ISS e ICMS. Ivanil, nós falamos há pouco sobre o Simples Nacional. O que é exatamente o Simples Nacional? Muito bem. Bom, o Simples Nacional é um regime simplificado de recolhimento de tributo, em que, dependendo do faturamento da empresa, vai aumentando a sua alíquota e, dependendo do tipo de serviço, comércio, indústria, vai ter também uma tabela. Então, a pessoa, por exemplo, que é da área de serviços, das atividades permitidas, ele vai recolher ali, que se faturar até 15 mil por mês, vai pagar 6% e só. E ali dentro vai ter a contribuição previdenciária da empresa, PIS, COFINS, ISS, vai estar tudo ali dentro. Tudo ali dentro. É uma forma unificada, simplificada, de recolhimento de tributos, que é o que a maioria das empresas do Brasil tem, porque a maioria são pequenas. A maioria das empresas são pequenas? Sim, o maior número de empresas CNPJs que nós temos no Brasil são pequenas. Barbaridade, não é? O Rafael, ele quer saber o que mudará em relação à base de cálculo dos tributos e o regime de apuração. Bom, eu entendo que esse é um grande mérito desta reforma tributária que nós temos, que será o IVA sobre o valor agregado. Vai ser um imposto calculado, já reduzindo o imposto pago na cadeia tributária até o anterior. Então, vai ser um regime não cumulativo. Então, eu vou pagar somente sobre aquele valor adicionado sobre bens ou serviços. O João Pedro, ele diz o seguinte, tem alguns estados com receio de perder a arrecadação. A reforma prevê alguma compensação, Evaneiro? Olha, o João Pedro deve ser da área pública. Deve ser, né? E também, os estados e municípios, e aí, óbvio, todos esses entes estão muito preocupados e envolvidos com toda a questão tributária. Está previsto, sim, a criação de um fundo regional, o FDR. O fundo que vai ter um fundo de 40 bilhões de reais previsto para compensar eventuais perdas. Evaneiro, explique para a gente o que... A pergunta é do Guilherme, mas eu gostaria que, porque todo mundo vai ficar perguntando a mesma coisa, o que é o imposto seletivo que está sendo previsto? Bem, o imposto seletivo, que também é um imposto aí que será administrado pelo governo federal, é um imposto que ele vai incidir sobre o consumo de bens e serviços, sobre a produção, que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, é um imposto aí, hoje, semelhante ao IPI que nós temos, não é? Que é um imposto aí que vai incidir ali, acreditamos, cigarros, bebidas alcoólicas, também produtos que tragam danos ao meio ambiente. Esse é o imposto seletivo. Me diga uma coisa, Evaneiro, agora uma pergunta mais particular, assim, como, na sua opinião, como ficam os... O que foi que você perguntou, como é que fica a reforma tributária, na opinião, na sua opinião, como é que fica a reforma tributária? Bom, eu era um incrédulo de que esta reforma fosse aprovada tão rápido quanto ela foi. Foram dias e, como menos esperávamos, em dois dias teve aprovação em dois turnos na Câmara. Eu acredito que essa reforma, ela deva ter maior discussão. Ela é imprescindível para o desenvolvimento do país. Temos que reduzir essa burocracia, reduzir toda a complexidade tributária que nós temos, dar mais coragem aos investidores. Eu atendo muitos empresários, empreendedores do exterior, de fora do Brasil, que vêm para cá. E é uma loucura tentar explicar esse emaranhado tributário que nós temos, porque lá fora é o IVA que impera. É o imposto sobre o valor agregado e o imposto sobre o lucro, se tiver. Aqui no Brasil temos muitas exceções, muitas regras, cada município, cada estado leva para si essa responsabilidade de criar normas, tendo, claro, a Constituição como balizador e a nossa reforma, o Código Tributário Nacional que está sendo modificado. Entendo como muito válida, entendo como necessária, mas também faço muitas críticas a ter sido tocado tão rápido sem a discussão e sem ouvir muitas empresas, empresários, administradores, enfim, que trariam contribuições para ser mais tranquila essa transição que eu vejo está sendo truculenta e muitos empreendedores, sim, e aí não é um empreendedor que paga, quem paga é o consumidor. O consumidor vai pagar a conta, então fala-se muito em aumento na carga tributária na área de serviços e aí quem contrata serviços é que vai pagar, porque o empresário ele faz, presta o seu serviço e vai adicionar o imposto sobre o serviço que ele presta. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito comercial. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o Evanir Aguiar dos Santos, que é contador, mestre em economia e diretor operacional da Fortus Contábil. Com satisfação, sempre estar aqui. Muito obrigado, Evanir. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.